Por falta de conhecimento, a pessoa comete alguns erros. Quem assiste aula demais e não tem tempo para praticar, não aprende direito. Porque o nosso sistema límbico, que é o que funciona na hora que você está acordado, quando você já tem um conhecimento e você vive a situação, por exemplo, resolver um problema de função de segundo grau, quando você enfrenta um problema desse, que é o que vai acontecer lá no dia de seu vestibular, o seu sistema límbico consulta um banco de dados gigantesco lá no seu córtex para atuar naquele problema de função de segundo grau. Quando você não sabe aquele assunto e está aprendendo, fica rodando aqui no seu sistema límbico. E o sistema límbico aguenta uma quantidade de informação muito pequenininha. Então, ao invés de você estudar uma infinidade de assuntos, você estuda alguns e fixa esses assuntos, porque aí o seu cérebro vai guardar. E aí